Música Quem nunca namorou, quem nunca fez amor, no carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha, no carro, no carro Quem nunca namorou, quem nunca fez amor, no carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha, no carro, no carro Bancos inclinados, corpos abraçados, coração acelerado Apaixonado, apaixonado, carro parado, convido embaçado Cuidado, cuidado, é motel desfazado, carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Carro parado, convido embaçado Cuidado, cuidado, é motel desfazado, carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Quem nunca namorou, quem nunca fez amor, no carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha, no carro, no carro Quem nunca namorou, quem nunca fez amor, no carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha, no carro, no carro Carro parado, convido embaçado, cuidado, cuidado, é motel desfazado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Carro parado, convido embaçado, cuidado, cuidado, é motel desfazado Carro parado, carro balançando, subindo e descendo, tem gente ficando Carro parado, convido embaçado, cuidado, é motel desfazado Carro parado, convido embaçado, cuidado, cuidado, é motel desfazado Carro parado, carro balançando, subindo e descendo, tem gente ficando As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem citar Senhor já do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Onde é que está escrita Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso E quanto custa O verdadeiro sorriso Trotar do coração Às vezes a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição o exemplo de superação De tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada O sol me desce da misteriosa estrada E não ter como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta O que é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa Pra ser feliz O que é que está escrita? O que é que está escrita? O que é que está procurar? O quanto custa o paraíso? O que é que está brincando? O começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não tem Oh, sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei As noites sabem como eu te esperei Que você é real Que você é real Porque você não tem Oh, sonho de amor Sonho de amor Por você entrego a minha vida Eu faço de tudo E pra te defender eu enfrento o mundo Não faço outra coisa Não sei te querer Por você faço cair das nuvens Pingo de amor No frio do inverno Eu sou teu calor Usa o meu corpo Tudo pra nossa paixão Tudo pra nossa paixão Eu sou teu calor Por você Por você faço cair das nuvens O amor tem mais cores Tem mais cores que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela É posto seguro Pra nossa paixão O teu olhar Brilha bem mais Que a luz de mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que encendeia O meu coração O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela É posto seguro Tudo pra nossa paixão Êêêêêêêêêêêêêêê Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela brincou, zombou demais com meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando, triste, querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano E vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano, meu coração cigano E vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona E vez em quando ama, vez em quando chora Ela brincou, zombou demais com meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando, triste, querendo voltar Agora está chorando, triste, querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano E vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano, meu coração cigano E vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona E vez em quando ama, vez em quando chora Mas não se apaixona Você e o bris é no meu carro O som irá do aonde eu paro é o show Você e o bris é no meu carro Fim de semana o meu carro vira um bar Newton Vitor Está todo mundo comentando Por aí que eu sou um maluco Comigo a chapa é quente Minha balada eu mesmo faço No sítio em casa ou na rua Gosto de ser diferente Está todo mundo comentando Por aí que eu sou um maluco Comigo a chapa é quente Minha balada eu mesmo faço No sítio em casa ou na rua Gosto de ser diferente Digo pra galera e digo aonde estou Avisa a mulherada que a festa começou Você e o bris é no meu carro O som irá do aonde eu paro é o show Você e o bris é no meu carro Vim de semana o meu carro